Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Grêmio Oteliz e você está no canal G-Tech Gameplay. E agora você vai ver a gameplay no Redmi 9. E aí eu vou colocar pra você na tela as especificações do Redmi 9 e você vai poder ver se o celular se deu bem aí nesse jogo. Então não se esqueça de já deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar notificações pra sempre que eu postar gameplays e testes de celulares aqui, você ser notificado. E não se esqueça que o review desse celular vai estar no link na descrição lá do canal G-Tecnologia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.